Se me chamam de caipira, fico até agradecido, pois falando sertanejo eu posso ser confundido. Olá amigos do Brasil Caipira, é nós aqui outra vez. Lembrando que na semana passada, além das cantigabô, começou a melhorar um tiquim. Um programa só com casais. E no programa de hoje, além das prosas e cantoria, nós vamos botar uma pitadinha de cheiro. O que vocês acham? Um programa somente com moças. Suta só quem vai cantar para nós hoje. Karen e Pamela Viola, Ana Paula e Karine Viola. E já aqui no Ponto de Cantar para o Brasil, nós estamos recebendo Viviane e Rafaela. Tudo bom, Viviane? Tudo bom. Prazer em receber você aqui. Prazer em tudo meu. E você, Rafaela, tudo bem com você? Tudo bem também. Prazer em contar com você aqui. Prazer é todo nosso, muito obrigada. E agora eu vou perguntar outra coisa, é fácil de responder, você não se aveste não. Na idade de vocês é comum a gente ver por aí o povo cantando, assistindo a aula de universitário, e duas moças que nem vocês empunhando duas violas. Por que vocês decidiram cantar essas cantigas boas? Ah, a gente gosta, né? Eu desde criança, Viviane também. A Viola, assim, é a nossa paixão. E depois que a gente montou a dupla aí, a gente vê o pessoal falando, ai, duas mulheres, né? É mais difícil mesmo. É mais escasso. É mais dupla de homem. A gente tem, acho até que tem um certo preconceito às vezes, né? Em algum lugar que a gente vai, por ser mulher. Mas o pessoal gosta bastante. E acho que vão gostar a partir de agora, vendo vocês cantando no Brasil inteiro. Tomara que todo mundo chame vocês pra um show, pra começar a ganhar dinheiro e vocês animarem mais um bocadinho. Ou se Deus quiser. Eu vou pedir pra vocês cantarem uma que todo mundo conhece. Composição do Ted Vieira, A Volta do Boiadeiro. Bora? Vamos lá. Por que voltei, vocês vão saber agora? Por que voltei, se sorrindo eu fui embora? Por que voltei, se deixei meu par de espora? E o meu cavalo, esqueci do campo afora. Voltei trazendo no peito a dor da saudade, do velho pingo, meu amigo de verdade. Voltei de novo pra cantá-la nas pousadas, as velhas modas com vocês, companheirada. Há muito tempo vocês devem estar lembrados Por um alguém eu parti enfeitiçado Um boiadeiro que jamais foi dominado Por essa engrada acabou sendo enganado Voltei pra pôr minha bota empoeirada Ouvir o galo anunciando a madrugada Quero abraçar o meu cachorro campeiro Ouvir ao longe o berro dos pantaneiros Se estou chorando com franqueza é que eu digo Não é por ela, ao passar eu já não ligo Igual a água que retorna ao ninho antigo Choro de alegre por rever velhos amigos Quem não sentiu o ar puro das campinas E nunca ouviu um berrante em surdina Não viu a lua deitado sobre um baixeiro Não sabe, amigos, como é bom ser boiadeiro Viviane e Rafael E agora a pergunta que eu vou fazer Responde quem quiser, que eu não sei qual é a mais faladeira Então, o seguinte, em qual dupla, em qual cantor vocês se espelharam pra seguir essa carreira da música raiz? A gente gosta aí, né, do nosso saudoso Tião Carreiro e Pardinho A gente se espelha muito neles Goiânia e Paranaense, gostamos muito também Tunique Tinoco, é todo pessoal aí que alguns já se foram, né Não tivemos a oportunidade de conhecer, infelizmente Mas é todo pessoal antigo aí Tá certo E se o pessoal dá agora, contratar, você chamar pra ir a qualquer lugar do Brasil Vocês estão com coragem pra ir? A gente vai A gente vai sim Tá bom, tomara que aconteça isso pra vocês ficarem mais animadas na carreira, tá bom? Porque já tá cantando bom Ganhando dinheiro aí não falta mais nada, né? É isso aí E já que você falou no goiano, um grande sucesso dele, composição dele e do Romeu Wendtche Tomara que seja isso, porque eu não sei falar outra língua a não ser a caipira O Trono da Saudade Bora tocar pro povo? Meu pagode é um pé de vento e a viola é um trovão Ela dá o sentimento aumentando a inspiração O ponteio da viola estremece o coração Sapateia rapaziada e levanta a poeira do chão Por muito tempo essa viola fez o povo arrepiar A multidão aplaudia a plateia delirar Nas mãos do rei do pagode só falta a bela falar Essa viola pagodeira eu gosto de pontear No dia 15 de outubro chorou o meu Brasil inteiro A verdade um grande mestre, um exemplo de violeiro O maior de todos os tempos, um campeão pagodeiro A eterna majestade, o saudoso Tião Carreiro O som da sua viola ficou aqui no Brasil O balanço do pagode, coisa igual nunca existiu Bardinho não canta mais, o trono se dividiu Porque o mestre Tião Carreiro deixou o espaço vazio Viviane e Rafaela Vão matutando aí que a outra cantiga é mais comprida Pra você lembrar os versos Enquanto isso eu quero me dirigir a todos os produtores rurais do Brasil Porque o deputado João Rodrigues do PSD de Santa Catarina Tem um projeto que incentiva a permanência do homem no campo Então eu convido vocês, vamos conhecer um tiquinho desse projeto Olá meu amigo Luiz Rocha Um prazer imenso conversar com o amigo e todos os nossos telespectadores Como deputado federal nós temos aqui vários projetos Tramitando na Câmara dos Deputados Mais um deles que eu considero extremamente importante Para o pequeno produtor rural do nosso país Nós temos em algumas regiões, como é o caso de Santa Catarina Pequenos produtores que para agregar valor na propriedade Montam pequenas empresas Pequenos abatedouros de frangos, suínos Para agregar e transformar o produto Ocorre de que a partir do momento que este agricultor Quando faz esta agregação de valor Ele paga um tributo diferenciado E ele acaba perdendo a figura de agricultor O projeto que nós tratamos Cria a figura do microempreendedor rural Permite ele agregar valor na propriedade Ter um tributo semelhante àquele que ele paga Como agricultor Isso é fixar o homem no campo Evidentemente que é importante que o governo Olhe com carinho para este tipo de procedimento Fixar o homem no campo É dar oportunidade a ele É reduzir a carga tributária De quem deseja montar uma empresa na área rural Aos moldes do que acontece já na Europa Precisamos modernizar o campo Este é um projeto de minha autoria Que tramita aqui na Câmara dos Deputados Espero que consigamos aprovar E que o governo possa entender Que isto é importante Para o pequeno produtor rural do nosso país Obrigado deputado João Rodrigo do PSD de Santa Catarina Parabéns pelo projeto E se eu tivesse essa voz Eu estava com a situação Me ontiquim também Agora vocês aproveitam De quem vocês vão lembrar De família, mãe, pai, irmão De todos que falam que vocês cantam a mão E estão falando a verdade E vocês lembram Eu gostaria de agradecer a Deus Primeiramente a você também Por ter chamado a gente para vir aqui Toda a minha família Meus amigos Que sempre apoiam a gente E você ajuda a moça Que você é a mais faladeira Agradecer a Deus também Primeiramente Que nos deu a oportunidade De estar aqui hoje Muito obrigada pelo convite Luiz Rocha A gente está muito feliz De estar aqui Podendo mostrar nosso trabalho Queria mandar um beijo Para a minha família Sempre me apoia Minha mãe, meu pai Meus irmãos Que sempre está me apoiando aí Todos os amigos Um abraço ao pessoal Da rede social Que nos acompanha Que compartilha nossos vídeos Curtem nosso trabalho Um abraço a todos aí E é isso mesmo Foi por lá que eu achei vocês Foi verdade E você lembrou De mais algum nome Ou está no embolo aí Não Então está bom Você gosta mesmo É de cantar, né? É, falar não é muito Minha praia não Está bom então Então vamos cantar Uma cantiga daquela Das antigas Que todo mundo conhece Composição do Ted Vieira E do José Russo Relógio Quebrado Bora? Vamos lá Vou contar uma passagem Na vida de dois irmãos Que vivia discutindo A respeito à religião José que era o mais velho Tinha sua devoção Na hora dele deitar Fazia sua oração O seu irmão Durvalino Falava dando risada Deixe de falar sozinho Isso não me adianta nada É melhor você dormir Pra acordar de madrugada Eu não vou perder o sono Pra escutar com barça afiada Se você não acredita Não lhe obrigo a acreditar Mas que existe outro mundo Pra você quero provar Se um dia eu morrer primeiro Minha alma se salvar Vou fazer uma surpresa Que você não vai gostar Um dia José foi embora E pro seu irmão falou Fique com esse relógio Lembrança do nosso avô E nunca mais se encontrarão Muitos anos se passou O relógio desmanchado Na parede ali ficou Certa noite o Durvalino Acordou muito assustado Ouvindo aquelas batidas De vagar bem compassado Com todo se badalada Seu corpo ficou repiado Bem a noite que marcava No seu relógio quebrado Passou a noite nervoso Com o que aconteceu No outro dia cedinho O telegrama recebeu Abriu pra ver o que era Seu corpo exerceu Dizia que a meia-noite Seu irmão José morreu Viviane e Rafaela Prazer conhecer vocês Tomara que tenha perdido o medo De andar esse tanto E fiquem lá a qualquer momento Eu volto a chamar vocês outra vez Prazer é todo nosso Muito obrigada mesmo A oportunidade, Luiz Rocha Da gente mostrar nosso trabalho A gente ficou muito feliz E quem sabe Em uma próxima A gente vai esperar o convite Pode esperar De acordo? De acordo Fazendo assim A gente tá me respondendo Obrigado E você autoriza A fazer o intervalinho Eu volto agora Você sabe que em terra de saci Um pá de meia dá pra dois E sossegado Que nem gato de hotel Nós já estamos de volta E mais uma vez Quero me dirigir aos violeiros E violeiras esparramadas Por esse Brasil inteiro Que tem vontade de cantar No Brasil caipira Faça Basta você ligar pra nós 6132161727 Eu vou pedir pra você enviar um vídeo Qualquer Ou uma cantiga de vocês E logo em eu marco Uma data boa pra vocês Como é o caso Dessas duas moças Que vem aqui pela primeira vez Ana Paula e Karine Viola Tudo bem Ana Paula? Tudo bem senhor Prazer receber você aqui Primeiramente quero agradecer a Deus Por essa oportunidade De estar aqui A Nossa Senhora de Aparecido também Fico muito agradecida De estar aqui Eu também E você Karine Tudo bom com você? Tô firme Igual a Palanque do Brejo Agradeço a Deus também Primeiramente E agradeço ao senhor Pelo convite E também ao Zé Alfredo De Uberaba Ele que indicou a gente Pro senhor Aquele moço lá Do Zap Zap É da página Circuito da Viola Tá certo E ele queria até Ter aparecido por aqui também E há quanto tempo Vocês formaram essa dupla? Ah não faz Dois anos Não faz Tá por aí A gente pegou na brincadeira Sabe? A gente cantava Sim, cantava Daí comecei a participar De um festival Cidade de Itapeva Do lado da nossa cidade A gente foi pela primeira vez Ficou em segundo lugar Aí falei Ah o negócio ficou sério Agora tem que seguir Vai que chega no primeiro ligeiro É verdade Bom, e que dupla foi que incentivou vocês a seguir a carreira de tocando viola e cantando essas cantigas? Bom, irmãos Freitas, né? Não, tem... A gente ouve moda desde muito pequena, desde os seis, sete anos, assim Sempre a gente comprava CD Tinha um carreiro, assim Até regravação do Daniel, né? Isso Cantava junto A gente é da roça mesmo Conhece moda Foi assim Aí meu primeiro contato com a viola foi com oito anos Só que demorou pra mim aprender a tocar Porque fiquei um tempo sem pegar Isso Tá bom Então agora deu o tempo agora Já estão sossegadas Vamos cantar Essa muita moça sabe cantar junto com vocês Composição do Albertino Soares, do André e Andrade, Canoeira do Araguaia Bora? Vamos lá Obrigado, meu estado Eu te amo sem igual Sinto bem por ser goiana Não nego o meu natural Sou do norte de Goiás A minha terra natal Das margens do Araguaia A ilha do Bananal Tem uma velha canoa Pra minha navegação Nas águas daquele rio Aumenta minha paixão Eu vejo um índio moreno Pra me acenar a mão Com linda tanga de pena Faz pena meu coração Contemplando a tardezinha Meu remo não atrapalha Vejo um lindo cara já Sozinho nas brancas praias Aquele rosto trigueiro Onde a beleza desmaia Meu nome ele fala bem Canoeira do Araguaia Ana Paula e Carine Viola Obrigada E além de tocar e cantar Quando vocês não estão nas cantorias Vocês estudam, trabalham O que vocês fazem? A gente está só na música Ajuda de pai, mãe Sempre dando uma de mão Sempre Ainda precisa do pai pra dar uma de mão Mas se um dia Começar a ganhar um dinheirinho Nas cantorias Mehora pra todo mundo? Claro Opa E está sendo a ideia Quanto tempo você vai fazer o primeiro disco A gente está lutando A gente está montando Acho que um repertório certo A hora que a gente falar Esse é esse A gente vai gravar A gente tem um pouco aprendendo Se Deus quiser Está lapidando Bem dizendo E o dinheiro já está guardado? A gente vai começando A gente está faltando Ajeitar o repertório do jeito que você quer Rumar o dinheiro Aí pronto É só gravar Devagarzinho A gente vai Está certo Então Já vi que arrancar muita prosa Não é fácil Vou pedir pra vocês cantarem Uma cantiga Essa Mais uma Que o mundo inteiro conhece Composição do Valdemar Reis Do Vicente Machado Meu reino encantado Vamos lá então Eu nasci num recanto feliz Bem distante da povoação Foi ali que eu vivi muitos anos Com papai, mamãe e meus irmãos Nossa casa era uma casa grande Na encosta de um espigão Um cercado pra parta-bezerro E ao lado um grande mangueirão No quintal tinha um forno de lenha E o pomar onde as aves cantavam Um coberto pra guardar o pilão E as traias que o papai usava De manhã eu ia no paió Uma espiga de milho eu pegava Bebulhava e jogava no chão Num instante as galinhas juntavam Nosso carro de boi conservado Quatro juntas de boi de primeiras Quatro cangas, dezesseis canzis Encostados no pé da figueira Todo sábado eu ia na vila Fazer compra pra semana inteira O papai ia gritando com os bois E eu na frente abrindo as porteiras Nosso sítio que era pequeno Pelas grandes fazendas cercado Precisamos vender a propriedade Para um grande criador de gado E partimos pra cidade grande A saudade partiu ao meu lado A lavoura virou um colonião E acabou-se o meu reino encantado Hoje ali só existem três coisas Que o tempo ainda não deu fim A tapera velha desabada E a figueira acenando pra mim E por último marcou saudade De um tempo bom que já se foi Esquecido embaixo da figueira Nosso velho carro de boi Ana Paula e Karine Viola Agora vocês vão cantar mais um sucesso Porque agora eu preciso falar Com os defensores da natureza E os empresários do turismo rural Porque o deputado Pedro Chaves Do PMDB de Goiás Traz notícias de como preservar o meio ambiente E estimular o turismo rural Vamos prestar atenção? Luiz Rocha, é um prazer muito grande Estar participando aqui do seu programa Eu apresentei no ano passado Dois projetos de lei Voltados para o desenvolvimento rural Mais especificamente Criando fundos para os parques Nacional da Chapada dos Veadeiros E o Parque Estadual da Terra Ronca Por que a criação desses fundos? Justamente para termos condições De através da iniciativa privada E através também do governo federal Nós alocarmos recursos Primeiro para a conservação ambiental Garantirmos a recuperação das áreas degradadas E principalmente a preservação ambiental E com isso também O desenvolvimento do turismo rural Sabemos que na Chapada dos Veadeiros Na região de Alto Paraíso O turismo já está bem consolidado Mas falta o recurso para que ele seja incrementado Com maior volume de pessoas Com maior participação de turistas aqui Tanto na região do Planalto Central Como também de outras regiões do Brasil e do mundo E o Parque Estadual da Terra Ronca Está indiciando ainda a sua parte do turismo rural Por isso precisa também de investimentos Para poder investir na infraestrutura Na qualificação de pessoas E obviamente desenvolvendo e conservando O nosso Parque Estadual da Terra Ronca Deputado Pedro Chávez do PMDB de Goiás Obrigado e sucesso aí nos seus projetos Ana Paula e Karine Viola Agora vocês abraçam os amigos, fãs, a família E de quem vocês vão lembrar e quiser Com certeza Quero mandar um grande abraço Bom sucesso Meus amigos de lá Pessoal do Face que nos acompanha também Ah e pessoal que tiver Face também Curtindo essa página lá Ana Paula e Karine Viola Ana Paula e Karine Viola Mandar um grande abraço Acha todo mundo lá Canal no YouTube a gente tem também Também quero agradecer a minha irmã e meu cunhado A Edna e o João Que vieram com a gente né Cansado de vir de lá até aqui do interior Né E também mando um abraço para o Zezé Para não esquecer né Tá certo Pessoal de Bom Sucesso em Itararé Nossos amigos que nos apoiaram e incentivaram né São nosso incentivo né Meus pais também né Não esquecer senão eles vão xingar nós depois Tá certo e eu agradeço É o cunhado que veio trazer os seis E a irmã E a irmã Então tá certo porque eu avisei Porque além de precisar da carona De menor da tinha que chegar Enfim acompanhado desse povo Senão não podia participar aqui E agora quando eu convidei os seis Primeira cantiga que você fala que ele ia cantar Era essa Por que Canarim Prisioneiro? Então a gente decidiu cantar ela né A gente gravou em agosto do ano passado né Aí o vídeo foi rodando na internet Aí que ficou famoso pela morte de Chico Rei Também é uma homenagem para ele né Paulo Então tá bom Composição do Ramoncito Gomes Canarim Prisioneiro Bora lá Sou aquele canarinho Que cantou em seu terreiro Em frente sua janela Eu cantava o dia inteiro Depois fui pra uma gaiola E me fizeram prisioneiro Me levaram pra cidade Me trocaram por dinheiro No porão daquele prédio Era onde eu morava Me insultavam pra cantar Mas de tristeza eu não cantava Naquele viver de preso Muitas vezes imaginava Se eu arrombasse essa gaiola Pro meu sertão eu voltava Muitas vezes imaginava Um dia de tardezinha Veio a filha do patrão Me viu naquela tristeza Me viu naquela tristeza E comoveu o seu coração Abriu a porta da grade Me tirando da prisão Vá-se embora Vá-se embora canarinho Vá cantar no seu sertão Hoje estou aqui de volta Desde as altas madrugadas Anunciando o entardecer Anunciando o entardecer E o romper da alvorada Sobrevando a floresta E alegrando a minha amada Bem feliz por ter voltado Pra minha velha morada Ana Paula e Karine Viola Muito obrigado Desejo sucesso Não só lá em Bom Sucesso Donde vocês moram Mas que o Brasil inteiro A gente agradece bastante Muito obrigada, Sr. Luiz Obrigada E você, deixa eu fazer mais um intervalo E eu volto, Gurinha Você sabe que quem ronca mais alto Dorme primeiro E ligeirinho que nem quem furta Nós já estamos de volta E deixa eu defender o Brasil Caipiro do Rádio Mais uma vez De segunda a sexta-feira Das quatro às sete da manhã Na Rádio Câmara À sua disposição Se liga de qualquer lugar do Brasil Pede a moda E nós atende na hora Meia um três dois um meia dezessete trinta e quatro Já prosseguindo com o programa de hoje As nossas convidadas Uma já coleciona um bocado de prêmio E a outra desde menina Era estrela maior de Pochorel e região E através da tarde redes sociais Se uniram e o Brasil Ganhou mais uma dupla das boas E a gente traz aqui pela primeira vez Karen e Pamela Viola Tudo bem, Karen? Tudo bem, graças a Deus, Luiz Prazer em contar com você aqui Ô, prazer é todo nosso E você, Pamela, tudo bem com você? Bem demais da conta e o senhor? Tô bom É um prazer estar aqui Vim você em Pochorel e agora o Brasil inteiro Como é que foi que aconteceu Esse negócio das redes sociais Uniu-se? Vocês já estavam juntas, você Cuidando dela Tipo empresária É, não, a Pamela, eu tenho a felicidade de ela ser minha fã desde pititinha Então todo ano que eu ia em Pochorel Então todo ano que eu ia em Pochorel ela fotinha desse tamanho, desse tamanho e foi só escadinha Até que ela me pediu pra ser madrinha de Crisma E aí eu assumi a carreira dela e eu fiquei desparseirada E o pessoal do Facebook começou a cobrar nós duas Falei, como é que faz uma dupla na distância dessa, gente? Não, vocês tem que fazer E aí a gente foi levando, foi levando até ela mudar pra cá Graças a Deus, deu certo Um dia em Pochorel eu falei bem baixo, encuchichando, não sei Falei, por que você não canta com essa menina? Você falou assim, ela tá com um disco novinho, como é que eu vou atrapalhar a carreira da menina? E aí passou um tempo e deu certo, graças a Deus, e disco novinho e foi Agora nós estamos com um disco, acabou de sair do forno, graças a Deus Tem uns trabalhos pra frente pra realizar esse ano ainda A gente tá muito feliz com o resultado da carreira Tá certo E aí então, saindo da tarde de internet pra televisão Nós temos o prazer de escutar vocês a partir de agora Uma composição do Arnaldo e do Rio Branco, Coisas da Roça Vamos lá Meu sertão é tão bonito Meu amigo é uma beleza O sol nasce avermelhado Colorindo a natureza Vai, seu moço Você que ainda não foi Perubião galopando Jogando laço no boi Seu moço, eu vou te contar As belezas do sertão Do cantado sábio ar A beira do ribeirão Vai, seu moço, você que ainda não foi Ter o engenho de cana E andar de carro de boi Na fonte do pé da serra Correm águas cristalinas É bonito ver o gado É bonito ver o gado Deitado pelas campinas Vai, seu moço, você que ainda não foi Ver o gado Ver o gado Ver o gado e o pinher Gritando em cima do boi Uma coisa eu acho triste Eu não gosto não, senhor Quando eu vejo Quando eu vejo um boi carreiro Seguindo pra um matador Vai, seu moço Você que ainda não foi Ouvir o som de um berrante De um velho chifre de boi Cara e fama, ela viola Obrigada Obrigada E já que o CD que saiu do forno Gorinha Então ele precisa chegar na casa De todos os brasileiros Ninguém melhor do que você Pra negociar Falar o que vocês colocaram de bom Porque eu acredito que com a dificuldade que foi Foi excluída a dedo, né? É, a gente assim Demorou um pouquinho pra gravar Porque a gente tem que escolher as modas bem escolhidas Fizemos um apanhado da carreira dela e da minha E colocamos o restante aí inédita Regravamos umas duas modas Então a gente tá muito feliz com o resultado É, como você mesmo diz O Q-Trem lá Eu gosto da Q-Trem Não conhece ninguém pra trabalhar na Q-Trem Eu sou ligeira no Q-Trem Então tá no nosso site Quem quiser adquirir o Brasil inteiro Pode entrar no site Qual o site, Pamela? É www.carempamelaviola Tem as redes sociais também Tem arroba Karen Pamela Viola No Instagram No Facebook É só você entrar lá Que vai ficar por dentro da nossa vida e de tudo Lá emite o boleto O pessoal já manda direto pra casa Isso mesmo Paga na lotérica De qualquer jeito que você precisar Como você não quiser Bom demais Então os contatos certos E eu brinquei pouca hora Com o companheiro nosso O Clebim Falei que você era o Cassiano de saia Eu disse Nossa senhora Então deve ser bom Ô Luiz Esse apelido que você colocou em mim aí Eu tenho sofrido nesse Brasil Viu gente É bom ter amigo Viu Porque o Cassiano pra mim É o melhor que existe Não tem comparação Sou bom demais Então uma cantiga do Zé Mulato e do Cassiano Terra Prometida Vamos lá Todo mundo espera por ela né Vida que eu pedi a Deus Veio o melhor que encomendar Consegui um sítiozinho Arremendo de fazenda Mas pra mim é um paraíso A mais preciosa prenda Tudo que eu quero é que tem Eu não preciso de renda Vinte vaquinhas de leite Pascão formado no bembo Cavalo bom arriado Um alazão que é meu tempo Seis cachorros nacional Pra correr Antaicatengo Junto com minha querida Tô na terra prometida E na estrada da vida Eu piso firme E não cabendo Eu fiz de um tamborim E um canoão de mão cheia Para pescar A geripoca nas noites de lua cheia Da fidalgo e da pintado Beirando os bancos de areia Eu acho que essa vidinha É tudo que a gente anseia Vinte vaquinhas de leite Vinte vaquinhas de leite Bastão formado no bembo Cavalo bom arriado Um alazão que é meu tempo Seis cachorros nacional Pra correr Antaicatengo Junto com minha querida Tô na terra prometida E na estrada da vida Eu piso firme E não cabendo Domingo arreio A alazão E a mulona de cela Vou junto com meu amor Passear na currutela Bebo uns tragos Jogo o truco Mas primeiro na capela Vou agradecer a Deus Por essa vida tão bela Vinte vaquinhas de leite Bastão formado no bembo Cavalo bom arriado Um alazão que é meu tempo Seis cachorros nacional Pra correr Antaicatengo Junto com minha querida Tô na terra prometida E na estrada da vida Eu piso firme E não cabendo Karen, Pamela, Viola Obrigada Agora a gente vai pra uma moda dilurida Deixa primeiro eu me dirigir aqui Aos consumidores Aos produtores E aos industriais O deputado Luiz Nishimori Do PR do Paraná Propõe um debate Com os produtores rurais E as indústrias De defensivos agrícolas Daí eu convido vocês Vamos ouvir essa proposta Olá Luiz Rocha Nós instalamos aqui Na Câmara Federal Uma comissão em especial Muito importante Na questão da agricultura É um lei 3.200 Que trata na questão Do defensivos agrícola E o do fito sanitário É um projeto que Com certeza Projeto bastante polêmico Porque nós vamos mexer Desde indústria Até o consumidor final Muita gente fala de defensivos agrícola Outro fala de agrotóxico De venenos E tem muitos conceitos Mas nós queremos aí Essa questão Do defensivo agrícola Trazer Com a discussão Com a sociedade brasileira Porque tem muitas coisas Que nós precisamos Explicar A sociedade brasileira E tanto Ouvindo Os dois lados O lado Do pessoal Do ambiente Que realmente Precisa Na questão De ecologia E também Outro lado De indústria Química Que realmente Juntamente com o produtor Rural Que nós precisamos Ouvir Esses dois lados É um debate Muito importante Na Câmara Federal Deputado Luiz Nishimuro Do PR Do Paraná Depois eu vou convidar O senhor de novo Para eu saber O resultado Desse debate Tá bom E agora Os seis Os agradecimentos Para os fãs Porque esse negócio De redes sociais Não sei nem como é Que vocês falam Agora É mais ligeiro Quem vocês quiser Quem ajudou vocês No sonho do primeiro CD E de quem vocês lembraram Bom Eu quero mandar um abraço Para todos os contratantes nossos A gente esteve em Codesburgo Há pouco tempo Lançamento do disco Moisés Correia Pessoal lá de Pontes Lacerda Que vai ter um encontro de violeta Lá em julho Já tá em contato com a gente Tá muito feliz E agradecer o pessoal Que acompanha a gente No Facebook Agradecer porque formaram Nossa dupla Então já Vamos para mais de dois anos Juntas Pelo pedido do povo E avisar também Que a gente vai estar No Bar Brama Toda quarta-feira Quem quiser Ouvir moda De viola Boa É com nós duas Lá no Bar Brama Nas Açú E você, Pamela? Eu quero começar Mandando um abraço Para os meus pais Que sempre foram Meus incentivadores Meu esteio Meu pai Minha mãe Minhas irmãs Toda minha família Quero mandar um abraço Para o Eugênio O regente da orquestra De Pochorel Que montou uma orquestra Quero mandar um abraço Para o fã nosso Que é muito fã Da gente O João De Rondonópolis O Ia E agradecer A todo o pessoal Que nos segue Nas redes sociais Que vem compartilhando Os vídeos E é isso Bom Luiz Tinha até índio Tinha até índio cuidando Dessa viola de noite Para não roubar Tá certo E o povo A partir de agora Pode pedir cantiga De Karen Pamela Viola Na Rádio Câmara Que nós temos lá Para atender Agradeço pela divulgação Desde já E para o arremate De hoje É uma das cantigas Que eu gosto muito De suntar Composição do Djalma Do André E do Andrade Flor do IP Essa é boa Vamos lá Eu nasci no mês de agosto No mês da flor do IP Os campos ficam floridos Que dá gosto a gente ver Mas para mim é tristeza Não posso me compreender Eu nasci no mês de agosto Mas foi só para sofrer Ai, ai, ai Da minha infância querida Eu não consigo esquecer Na porta da minha escola Um lindo pé de IP Na hora do meu recreio Ali eu me descansava Parece que as flores diziam Que a minha infância terminava Ai, 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 ai Logo veio a mocidade Pequenos dias e sonhos Passou na velocidade Do terminar Do terminar De um sonho Transformando o meu sorriso Num simples e amargo pranto Que chora ao ver no presente Esses meus cabelos brancos Ai, ai, ai Agora velho e cansado Me resta pouca lembrança Olho no campo da vida Pequenas rosas balançam No mês de agosto No mês de agosto eu vejo Os lindos pés de IP As flores nascem de novo Só eu não volto a nascer Ai, 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 ai Karen e Pamela Viola Saúde, sucesso Que o resto de Deus já deu pra vocês Muito obrigada Obrigada Eu tô à disposição Obrigada pelo espaço E assim sendo Vamos ficando por aqui Tomara que eu tenha conseguido A agradar vocês tudinho Se não, no próximo Vou me esforçar mais um bocadinho Fiquem com Deus E até o próximo encontro Se me chamam de caipira Fico até agradecido Pois falando sertanejo Eu posso ser confundido Se me chamam de caipira Fico até agradecido Pois falando sertanejo Eu posso ser confundido Eu sou lobo solitário Suave de arribação Fui forjado nas campinas Nos confins do meu sertão Navegante das gerais No lombo de algum pagão Eu só canto natureza Coisas da minha nação Minha honra ninguém tira Quando me chamam caipira Agradeço a distinção Beija bem cidadão Pois é Se me chamam de caipira Fico até...